Escola do Chão Brasil Plantei no sítio, no sertão de Piridiba Dois pés em Guataíba, Cajumanga e Cajá Peguei na enxada, como pega um cabineiro Fiz o acero, botei fogo, vá ver como é que dá Tinha abacate, genibaba, bananueira O verde, bacaxeira, como diz o Ceará Cebola, coentro, anco, feijão de corda Vinte e pouco na engorda, então é um gado no currar Com muita raça, fiz tudo aqui sozinho Nem pé de passarinho, veio a terra semear Agora veja, tá na cana, safadeza Começou a barbadeza, todos os bichos vêm pra cá Não planto cabine, nem pra Goiabara Tô virado pro diabo, tô redado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, vivi um catinguelê Tô planto cabine, nem pra Goiabara Tô virado pro diabo, tô redado com você Tá vendo tudo e fica aí parado Com cara de viado, vivi um catinguelê Tô virado pro diabo, tô redado com você Minha torta, todo milho, tento baio Com maio e vamo subir nesse fonte, milho, maio Só não bequinho, ainda há que ficar Ó, no maio Tanto bebo, dois fatos no outro, place is broken Tanto bebo, dois fatos no outro, place is broken Tanto bebo, dois fatos no outro, barra dança Quando a gente tá aí, tô roubando, milho, maio Só não bequinho, ainda há que ficar Ó, no maio Tanto bebo, dois fatos no outro, place is broken Tanto bebo, dois fatos no outro, place is broken Tanto bebo, dois fatos no outro, place is broken Só não bequinho, ainda há que ficar Com maio Vou contar do calvói, João Balai Que acima do louco dá trabalho Pro meta escola, faz risco e não vai, tá E quem já viu, não esquece, João Balai Eu vou contar, eu capricho e não baralho Pra dizer quem é mesmo o João Balai No meta escola, no pescoço do pai O João Balai é foda pra caralho O João Balai é foda pra caralho O João Balai é foda pra caralho Valeu Brasil Nosso muito obrigado a todos Que de uma forma ou de outra Colaborou com o nosso primeiro DVD Valeu, que Deus abençoe Aäh! A recogniver Obrigado por você Vitor 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma